Na tarde desta quarta-feira, moradores da Zona Sul de Pato Branco, especialmente no bairro Alvorada, notaram grande movimentação policial. Isso porque foi deflagrada a Operação Formigueiro. A ação policial, resultado após investigação da Agência de Inteligência do 3º BPM, com apoio do Ministério Público, cumpriu mandados de prisão a pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Três mulheres foram presas na ação. Chegando ao local, foi abordado o indivíduo que tinha acabado de realizar a compra naquele local. E esse indivíduo foi encaminhado por uso, por usuário. Já na residência, três femininas, algumas delas com pedras fracionadas, algumas na meia, outras dispensaram durante a abordagem. E a maior parte dessas drogas estavam dissimuladas dentro de uma fralda, no banheiro, sendo localizadas pelo Cão Thor, nosso cão, do Operações com Cães. Localizou nessa fralda, onde estava dissimulada uma fralda utilizada, junto com outras fraldas. Ele encontrou o restante, totalizando 71 pedras de craque embaladas e fracionadas. Além disso, foi apreendida uma quantia de cerca de 2 mil reais, que se encontrava no local, com cédulas, com dinheiro fracionado também. Obrigado por assistir!